Ela me beijou, cabelo do braço arrepiou Acendeu uma luzinha na mente, perigoso é o mergueta pra sempre Diferente do que eu pensava, ela é mais desandada do que eu Olha o risco, juntar o sem noção e a sem juízo Mirei na santinha e acertei a louca com o corpo debaixo da roupa Mirei na santinha e acertei na pirada, mistura perfeita de meia e safada Mirei na santinha e acertei a louca com o corpo debaixo da roupa Mirei na santinha e acertei na pirada, mistura perfeita de meia e safada Diferente do que eu pensava, ela é mais desandada do que eu Olha o risco, juntar o sem noção e a sem juízo Mirei na santinha e acertei a louca com o corpo debaixo da roupa Mirei na santinha e acertei na pirada, mistura perfeita de meia e safada Mirei na santinha e acertei a louca com o corpo debaixo da roupa Mirei na santinha e acertei na pirada, mistura perfeita de meia e safada Mirei na santinha e acertei a louca com o corpo debaixo da roupa Mirei na santinha e acertei na pirada, mistura perfeita de meia e safada Mirei na santinha e acertei a louca com o corpo debaixo da roupa Mirei na santinha e acertei na pirada, mistura perfeita de meia e safada Mirei na santinha e acertei na pirada, mistura perfeita de meia e safada